Iniciando a parte 1 da aula sobre moagem, nesse vídeo vou fazer uma introdução do assunto, fazendo a definição de moagem e abordando as consequências da moagem em relação ao material moído. Também falarei das forças mecânicas envolvidas num processo de moagem e finalizarei o vídeo com uma discussão sobre a teoria da fragmentação de sólidos. A moagem é a operação unitária usada para obter partículas com diâmetro reduzido a partir de materiais de dimensões maiores, e isso é conseguido com o uso de forças mecânicas. É uma operação simples, de fácil entendimento e muito importante na indústria de processos, já que em muitos casos as matérias-primas ou os produtos são encontrados em tamanhos maiores que os que devem ser utilizados no processo. Como consequência da moagem, teremos a óbvia redução de tamanho do material, isso facilita o armazenamento e pode adequar um material a uma determinada especificação granométrica. Com a redução de tamanho, temos aumento de área superficial do material, e isso vai favorecer reações químicas e processos de transferência de calor e de massa. Obviamente que dependendo da reação química, ela pode ser indesejável, então esse fator pode ser positivo ou negativo. E também o uso como forma de homogeneizar uma mistura sólida, é o que vemos no caso dos temperos do tipo sazon, que são moídos antes de serem embalados. A moagem, basicamente realizada pelo uso de três forças mecânicas, compressão, impacto e cisalhamento. Em cada tipo de moinho, teremos a predominância de uma dessas forças, embora no equipamento encontremos um conjunto dessas forças atuando na fragmentação. O mecanismo de funcionamento do equipamento é o que vai indicar qual é a força predominante. Aqui temos três figuras com esquemas de moinhos. Temos o moinho de martelos, o moinho de rolos e o moinho de discos. Não vou me ater aqui aos detalhes construtivos dos moinhos, pois não é o foco da aula, mas em geral eles possuem um eixo de rotação. No moinho de martelos, temos aqui diversos martelos fixados no eixo. Esse eixo vai girar em altíssima velocidade e é isso que promove o impacto no material quando ele entra no moinho. O funcionamento desse tipo de moinho é muito semelhante ao funcionamento do moinho de facas, que não está aqui no slide. A principal diferença é que temos facas ao invés de martelos e a fragmentação predominantemente ocorre por cisalhamento. Na figura 2, temos o moinho de rolos, onde podemos encontrar dois ou mais cilindros. Nesse caso aqui a gente consegue visualizar dois. Esses cilindros giram em sentidos opostos e o movimento dos rolos provoca o esmagamento do material, que é caracterizado pela força de compressão. E o moinho de discos? Temos dois discos estriados, que podem ser móveis, ou um deles fixo e o outro móvel. Esse tipo de moinho normalmente é usado para obter material com granulometria muito fina. E a redução de tamanho ocorre predominantemente devido à ação de força de cisalhamento. É importante a gente falar da teoria da fragmentação de sólidos. O comportamento de um material, quando é aplicada uma tensão sobre esse material, varia de acordo com as características de elasticidade e ductilidade do material. Para fazer essa análise, tomaremos como exemplo um material duro e elástico, que é o material que vai apresentar todas as fases da deformação. Olhando aqui na figura 4, seria o material de comportamento correspondente a essa linha número 2. Quando esse material sofre a ação de uma tensão, parte da energia é absorvida pelo material, causando a deformação desse material. Se a tensão não exceder o limite elástico, que é esse ponto E aqui, quando a tensão é cessada, o material retorna à forma original, e a energia armazenada no sólido é liberada na forma de calor. Isso é facilmente compreendido quando ficamos forçando um arame de um lado para o outro. Antes do arame arrebentar, percebemos o aquecimento do metal. Mas se a tensão for aumentada, a deformação alcança o limite de escoamento, que é o ponto Y. E nesse ponto, o material já tem uma deformação permanente. Ou seja, se cessarmos a tensão, o material permanece deformado. Se ainda assim a força for aumentada e ultrapassar o limite de escoamento, o material vai escoar. E quando passa do limite de ductilidade, o material fragmenta. Então, dentro de um moinho, seria isso que ocorreria caso o material apresentasse esse perfil de dureza e elasticidade. Esse exemplo de material seria o material que exigiria uma maior tensão para que houvesse a fragmentação. Mas durante o processo de moagem, além do calor e da fragmentação, parte da energia aplicada pode ser convertida também em ruído. Então, na prática, teremos a energia se manifestando de três maneiras. Calor, fragmentação e ruído. Óbvio que o objetivo da moagem é a fragmentação, mas a eficiência do processo é pequena demais. Entre 1% e 5%, alguns autores mencionam 2% da energia, é utilizada especificamente para redução de tamanho, enquanto que o restante é perdido na forma de ruído ou deformação e dissipação de calor. Por esse motivo, dependendo das características de sensibilidade à elevação de temperatura, é muito comum misturar CO2 sólido para reduzir a temperatura durante a moagem. E com isso, se preservaria esse material com sensibilidade a altas temperaturas. Essa eficiência de moagem é muito influenciada pela forma com que a carga é aplicada e pela magnitude dessa carga. Além disso, a natureza da força predominantemente exercida sobre o material, ou seja, força de compressão, de impacto ou de cisalhamento, também tem importante participação na eficiência da redução de tamanho. Claro que quanto maior a força e o tempo de aplicação dessa força, maior vai ser o grau de redução do material, mas devemos considerar o custo-benefício do gasto energético para promover essa fragmentação. Será que compensa aplicar tanta tensão, ou seja, gastar mais energia para obter uma redução desproporcional ao excedente de energia? E essa pergunta deve ser feita, pois o excesso de energia não necessariamente garante uma eficiência de moagem. Todo material possui uma energia mínima para a ruptura. Para uma moagem ser considerada eficiente, dentro das possibilidades de eficiência, a energia aplicada no sólido deve exceder na menor margem possível à energia mínima necessária para a ruptura do material. Se a força aplicada for insuficiente para que o limite de elasticidade seja excedido, o material armazena energia e converte na forma de calor. Porém, se a força for excessiva, o material fragmenta, mas teremos muito ruído e calor excessivo sendo gerados. E aqui finalizamos o vídeo.